Olha os peixão ali, ó Música 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 Fala galera, meu nome é Gabriel, eu tô aqui pra começar mais um vlog Hoje eu tô saindo aqui do sítio do meu avô E eu vou tá indo lá pra Goiás, na Lagoa Santa E gravando tudo pra vocês, beleza? A educação, ela me manda pra aquele lugar Aí eu vou até a de cá Todo esse lugar que você tá vendo aí É estacionamento, então Vai com calma pra você ver onde é que ela vai achar Um lugar bom, um do som Ela vai ficar parada Aí, mas desce, não leva nada Pô, Jorge, tem muito carro, sim, ó A entrada é Pra falar a verdade É Depois das três, então Tem que ir pra nós olhar Pra você entrar aqui, ó Bom, galera, chegamos aqui depois de quatro Três horas e meia de viagem Chegamos aqui em Goiás, na Lagoa Santa Vou tá gravando aqui tudo com vocês Como que é no vlog de hoje, beleza? Bora lá, gente Corredorzinho Olha só que coisa espetacular Nosso quarto é o 210 Para quem quiser fazer uma visita Galera, chegamos aqui no quarto, ó Olha que bonitinho A cama de casal Que meu pai e minha mãe vai dormir Tem essa toalha Tem essa toalha, mó daorinha Essa daqui é minha cama Também tem esse bagulho Já botei minhas malas aqui Minhas coisas O abajur E a gente ficou de frente pra vista, galera A gente ficou ali onde a gente parou Sai daqui, seu cachorro Sai daqui, seu cachorro Aqui é a mesa Pra colocar os acessórios Aqui é o espelho Ó, eu aqui Aqui é a televisão Tem o frigobar E o ar-condicionado, galera Ali tem o controle E é isso Esse daqui é o quarto, mano Esse daqui é o quarto Agora o canal Olha só Olha só, galera O restaurante que nós vamos Fazer um papazinho Temos a vista da piscina Muito top, galera Aqui é o restaurante Então, galera Ali, pra quem não sabe É a piscina, mano Aqui tem um lugar aqui Entrar no hotel Aí, ó Aqui já é a entrada Pro hotel, galera Galera, aqui temos uma Pacharela Que passamos pelo mato E é isso aí, ó Mato 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 Tudo Mato Entendeu Galera, pra quem não sabe Ali, ó É a lagoa E de lá O rio Ele vem Ali tem uns patinhos Ali é a lagoa Pra quem não sabe Virando ali é a lagoa De lá o rio Vem pra cá E passa E vai Vem pra cá, ó Aí ele vai pra lá A água é cristalina Tem iguana aqui, galera Ali, ó Uma iguana ali E uma aqui Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais perto Olha lá Ela corre, ó Ela corre, gente A santa A santa, galera A minha com Oratório Aqui tem Flor e tal Ali Nossa senhora E aqui Coloca vela e tal Aqui, galera Vou mostrar pra vocês A nascente Ali, ó Aquela ali, gente É a nascente Aqui onde sai a água E aí, ó Gente, olha só Que bonito que é, ó Só Por a natureza Ó, que da hora Água cristalina Dá pra ver o fundo, mano É Dá pra ver tudo o fundo ali, ó Bem bonito, gente Os aguapé lá na frente E aí, papai E aí Pega a minha toalha, hein Olha aí É, vamos Olha lá, galera Lá, ó Olha só Que bonito Aqui é a parte da lagoa Onde a gente fica E seguindo em frente ali Vai lá Pro rio, gente Olha ali Pra ver tudo o fundo Mas é isso aí, pessoal O vlog de hoje Ó Pra ver tudo Dá pra ver até uns peixinhos Vou tá colocando uns vídeos Eu vou colocar a capinha Olha aqui, galera Aqui parece que é chão Mas é água, gente Isso daqui é água, gente Ó, tudo aqui é água Vocês tão vendo o negócio A água é tão cristalina Que dá pra ver, ó Dá pra ver tudo o fundo, ó Dá pra ver o fundo, gente Ó Aqui tem água Só pra vocês terem uma noção Parece que não tem nada Não parece que não tem nada Mas é água, gente É água Ó Vou Aqui na ponte, ó Com vocês Esse daqui sou eu, ó Colocar meu pé aqui Até entrar um pouco mais fundo Só tomar cuidado Pra não cair o celular, mano Se cair o celular, gente Ferrou Ó os peixinhos, galera Eu vou Olha aqui os peixinhos, gente Ó Olha aqui, mano Ó os peixinhos Tudo no meu pé, galera Olha lá, ó Olha lá Os peixinhos, eles comem Tudo a pele morta Ó, vou mostrar pra vocês Olha o tanto Olha o tanto, gente Olha aqui, gente Olha o tanto, galera Olha aqui, gente Caraca, galera Olha o tanto Tem hora que juntam mil Mas olha aqui, galera Cristalina, ó Água cristalina Parece que tá vazio o bagulho Parece que tá vazio o bagulho, velho Ali tem uma ilha, ó Eu já fui lá naquela ilha Já fui naquela ilha Ali tem umas pedras que também, ó Lá na frente também já fui Aí, galera Olha os peixinhos ali, ó É uma trincha, papai? Acho que sim Olha lá, galera Os peixinhos Olha isso Dá pra ver os peixes daqui, gente Ali embaixo também, ó Dá pra ver tudo daqui, ó Olha aqui Aqui é uma ponte que vai lá pro hotel Ali os passarinhos que ficam andando aqui na Guapé Bem bonito, gente Olha a paisagem Coisa linda Vamos vir pra cá Pra vocês Aqui, gente, ó Aqui é um lugar pra sentar Se quiser Aí, ó Aqui Olha o passarinho, mano Olha lá Olha os gansos Galera, ó Meu celular deu um pane ali Mas já voltei Aqui é meio que um pântano, né Entre aspas Aí ali tem Tipo, só Nojo, mano Tá Ali É Tem Essas árvores aí Que minha avó pediu pra me filmar, né Então Quem sou eu para dizer não Estou filmando aqui São umas árvores Aqui é o Já é a entrada do Do hotel, gente Vamos lá Ó, ali tem um tobogã Vou tá descendo com vocês Vamos lá Vamos lá Deixa eu entrar aqui Ó Aqui Tem essas plantas aqui Ali tem o Trepa-trepa Aqui tem balanços Tals O pula-pula ali, ó Aqui é o restaurante Que abre Abre sete e meia Pra janta Já são sete e dez Caraca, galera Olha ali Que da hora Os bichos ali, velho Não sei o que é isso Olha lá Olha lá, galera Que da hora E aqui é a piscina, gente Aqui, ó Tem o tobogã Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês estejam gostados Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Pra vocês não perderam Nenhum vídeo aqui do canal Beleza? Mas então eu espero que vocês tenham gostado Por hoje é só Falou E fui!